São Vicente acolhe na próxima sexta-feira a Conferência do Conselho de Ministros da Cplp sob o lema Mobilidade como Fator de Coesão e Construção de Cidadania com a presença dos ministros dos negócios estrangeiros de todos os Estados-membros da organização. Na esteira da conferência começou hoje em Mindelo a reunião dos pontos focais da cooperação. A reunião dos pontos focais é um fórum técnico que se debruça sobre a cooperação para o desenvolvimento entre os Estados-membros da Cplp. Antes de ir à conferência do Conselho de Ministros da Organização, agendada para esta sexta-feira em Mindelo, os técnicos dos Ministérios da Diplomacia dos Países-membros reúnem-se em Mindelo. Em cima da mesa da reunião de dois dias, encontra-se um pacote de documentos que regulam a cooperação como o Manual da Cooperação na Cplp e o Documento Estratégico de Cooperação. A reunião dos pontos focais tem toda a responsabilidade nesta matéria, mas essencialmente é o elo de ligação entre as instituições nacionais que tratam da cooperação para o desenvolvimento e a Cplp. E, por outro lado, é o principal concilheiro dos outros órgãos em matéria de cooperação para o desenvolvimento. A mobilidade é o tema central da reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da Cplp. Cabo Verde, que ocupa a presidência da organização, pretende submeter a proposta política da livre circulação durante a reunião de sexta-feira em Mindelo. Cabo Verde, que ocupa a presidência da Cplp.